E aí, o mundo, África, América, e perdemos um grande pessoa, um nível mundial, um engenheiro José Eduardo Santos, homem da paz, homem da patria, homem forte, vai em paz. E aí, o mundo, África, a paz, homem da 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 paz, pelo todo que fizeste para nós, em Angola, de cabine do neném, José Eduardo Santos, homem da paz, muito obrigado pelo todo que fizeste para nós. Nós somos a país, o mundo, África, a paz, homem da 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 paz. Vamos em paz, grandes irmãos, vamos em paz, José Eduardo. Obrigado por todo o que você fez para o Brasil e o mundo Fao em paz, repose em paz José Eduardo, não se praia Todo mundo tá jovem, não se praia Agora também tá jovem Não se praia Todo mundo tá jovem, não se praia Todo mundo tá jovem Não se praia Não se praia Todo mundo tá jovem Agora também tá jovem Não se praia Não se praia Não se praia